O público baiano, realmente ele gosta do teatro, ele frequenta ou é apenas na sua maioria vai lá só pra visitar, pra assistir um stand-up, quer dizer, aquela coisa lá do da sua personalidade lá, só um a um a um? Eu tenho uma grande crítica em relação a Salvador, eu acho que em Salvador nós temos grandes megas artistas, mas infelizmente as políticas públicas elas estão voltadas para o entretenimento, ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas com o carnaval, com as grandes festas, onde rola muito dinheiro e que não faz nenhuma reflexão sobre nada, é só ali, então é o nosso maior agravante, ou seja, o dinheiro é repensado estranhamente em Salvador, a gente não dá dinheiro de fato para quem precisa, para os artistas que estão lá trabalhando dia a dia, a gente está sempre pensando em entretenimento, então acho que isso pra mim é bem doloroso.